Seja muito bem-vinda, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna, e se você pretende fazer a prova para concorrer a uma vaga do Colune no final do ano, você não pode perder na terça e na quinta a revisão de todo o ensino fundamental. Até novembro nós vamos fazer essa revisão, então pra você que vai fazer qualquer concurso que caia essa matéria de ensino fundamental, você também não pode ficar de fora. Hoje nós vamos falar de união e interseção de conjuntos, tá? É bem simples, vocês vão gostar. Quando a gente fala de união de conjuntos, é bem óbvio, né? Unir significa juntar todos os elementos, tá? Então quando a gente fala em união de dois ou mais conjuntos, significa que eu vou escrever todos os elementos que eu estou vendo, tanto de um conjunto quanto do outro, tá? A ideia de união tem um símbolo, né? Que seria essa letra U, né? Um U mesmo de união. E aí, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse o conjunto A, E, I, O, as vogais do alfabeto, e o conjunto B, um, dois, três, quatro. E eu quisesse fazer a união desses dois conjuntos, ó, A união com B, seria o quê? A, E, I, O, U, um, dois, três, quatro. Ou seja, significa simplesmente juntar os dois elementos, escrever todos os elementos que eu tenho, tá? Então seria mais ou menos isso. Eu queria colocar também, ó, os dois aqui, ó, representados, cada um com o seu diagrama, né? Então vou colocar aqui, ó, que esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B. Ó, colocando os elementos aqui, ó, A, E, I, O e U, elementos do conjunto A, e um, dois, três e quatro, elementos do conjunto B. Então a união desses dois conjuntos, né, é o que eu já escrevi aqui, significa A, E, I, O, U e um, dois, três e quatro. Significa simplesmente escrever todos os elementos, tá? Aqui eu coloquei um exemplo que os elementos, que os dois conjuntos não tem nada em comum, não tem nada que repete. Mas se repetisse, eu não precisaria escrever novamente aqueles elementos que repetem, tá? Quer ver um exemplo? Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, o conjunto C, é, dois, quatro, seis e oito, por exemplo. E um conjunto D, é, dois, seis, dez e dezoito, por exemplo. Então, ó, se a gente coloca aqui nesse balãozinho, né, que é o diagrama. Então, ó, aqui o meu conjunto C, aqui o meu conjunto D. Como que eu poderia representá-los no diagrama, uma vez que alguns números aqui repetem? Esses números que repetem, eu vou escrever, ó, nessa interseção, nesse meiozinho aqui, ó. Então, ó, o dois repete, então, vou colocar ele aqui, e o número seis, então, vou colocar ele aqui também. E agora, eu vou colocar os elementos que são só de um conjunto ou só de outro. Então, aqui do C ainda tem o quatro e o oito, então, vou colocar aqui. E do D ainda tem o dez e o dezoito. Então, ó, representando com o diagrama, seria dessa forma, tá? E aí, agora, fazendo a união. Então, ó, C união com D. Então, é a letra U mesmo, tá? Como que seria essa união? Seria escrever todos os elementos, independente se eles são de um conjunto ou de outro, tá? Pra gente fazer na ordem, pra ficar mais bonitinho, Seria, ó, dois, quatro, seis, oito, dez e dezoito. Então, ó, os elementos dois e seis que repetem, repare que eu não escrevi eles mais de uma vez, eu escrevi eles apenas uma vez, tá? Então, essa aqui é a ideia de união. Escrever todos os elementos que eu estou vendo, independente se é de um conjunto ou de outro. Agora, vamos ver a ideia de interseção. A interseção vai ser bem diferente, tá? Bom, agora vamos falar de interseção. Interseção é o que tem em comum, o que repete nos dois ou mais conjuntos, tá? A interseção, ela vai ter um símbolo, que é esse aqui, ó, tá? Esse Uzinho de cabeça pra baixo. E significa falar os elementos que repetem. Então, aqui, ó, vamos falar aqui dois exemplos, ó. Tem aqui um conjunto C, que tem A, B, C, D e E. Vou até marcar ele pra cá, ó, conjunto C. E o conjunto D, que tem B, C, D e F. Então, vamos colocar aqui o conjunto D. Então, os elementos que repetem, ó, é o B, tem os dois, o C e o D. Então, eu coloco eles aqui no meio. B, C e D. E agora, eu vou colocar os outros elementos. O conjunto C ainda tem a letra A e a letra E. Então, eu vou colocar ele aqui. E o conjunto D ainda tem a letra F, tá? Então, ó, quando a gente fala C interseção com D, ó, já até coloquei aqui, significa falar as letras que são comuns. Ou seja, esse miolinho aqui, ó, B, C e D. Tá? A interseção é o que repete. Quer ver? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha aqui um conjunto A, que tem os números 10, 20 e 30. E um conjunto B, que eu tenho os números 40 e 50. Se eu quero falar qual é a interseção de A e B, eu quero saber o que que repete, né? O que que tem em um conjunto e tem no outro. E nesse caso aqui, não repete nada, né? No A tem 10, 20 e 30. No B tem 40 e 50. Então, eu vou falar que a interseção, nesse caso aqui, desses dois conjuntos, é o conjunto vazio, ou seja, não tem elementos em comum. Então, isso pode acontecer. Um conjunto pode ter elementos em comum ou pode não ter elementos em comum. Nesse caso aqui, a gente fala que são conjuntos disjuntos, tá? Pelo desenho, né? Vamos até colocar aqui também com o diagrama. Então, seria mais ou menos assim, ó. Conjunto A aqui, ó. Com 10, 20 e 30. Conjunto B, 40 e 50. Então, eu comentei com vocês, ó. O que que é a interseção? Igual aqui em cima, ó. Essa é a parte aqui em vermelho, é o que tem em comum. Aqui, ó. Como os conjuntos são disjuntos, né? Eu não tenho nada em comum, não tem nada em comum. Então, eu vou falar isso aqui, ó. Que a interseção de A com B é o conjunto vazio, tá? E eu tenho uma outra ideia também, que seria o seguinte. Vamos supor que eu tenha o conjunto E, que seja A, B, C, D e F. E o conjunto F, que eu tenha as letras C e D. Então, qual seria a interseção nesse caso? A interseção do conjunto E com o conjunto F. Nesse caso, a interseção, o que há em comum, seria, ó. Tem que mudar de cor aqui, ó. A letra C e a letra D. Então, ó. C e D, né? Tenho a letra C nos dois conjuntos, tenho a letra D nos dois conjuntos. E aí, vocês podem reparar que a letra C e a letra D é o próprio conjunto F, né? Então, a interseção de E com F é o próprio conjunto F. Então, o que que aconteceu aqui? Vamos até desenhar aqui pra falar isso mais claramente. Eu vou colocar aqui o conjunto F. E colocar aqui de outra cor. o conjunto E, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. O conjunto F tem as letras C e D. O conjunto E tem as letras A, B, C, D e F. Então, olha aqui o que que aconteceu, ó. Aqui é o E e aqui é o F. O conjunto F, ele tá dentro do conjunto E. A gente já viu isso em outras aulas, que é o quê? O conjunto F é subconjunto do conjunto E. Então, quando um conjunto é subconjunto do outro, a interseção é o conjunto menor, tá? E por falar nisso, já que a gente já comentou hoje sobre a união, como que seria a união de conjuntos nesse caso? Como que seria a união de E com F? O que que é a união? Seria falar de todos os elementos que pertencem ou a um conjunto ou a outro. Então, nós teríamos a união A, B, C, D e F. Quando eu penso em todos os elementos, ó, repare que eu tô pensando justamente no conjunto E. Então, ó, a união deu o próprio conjunto E. Por que que isso aconteceu? Novamente, porque o conjunto F tá todo dentro do conjunto E. O conjunto F é subconjunto do E. Então, quando isso acontece, vamos ter essa ideia. A interseção é o conjunto menor, a união é o conjunto maior. Tá ok? Ficou claro? Bom, esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham entendido a diferença de união e interseção de conjuntos. No próximo vídeo, nós vamos falar de diferença de conjuntos. Um super beijo. Não esquece o like, hein?